O gelo aí, então sai do chão e manda o Black Backer Face, manda o meu fogo Para bebê que é uma data difícil E eu saio daquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com o nesquidete Eu tô tomando ele na balada com o nesquidete Eu tô tomando ele na balada com o nesquidete Eu tô tomando ele na balada com o nesquidete Patrocínio Eu tô tomando ele na balada com o nesquidete Eu tô tomando ele na balada com o nesquidete Eu tô tomando ele na balada com o nesquidete Eu tô tomando ele na balada com o nesquidete Eu tô tomando ele na balada com o nesquidete Eu tô tomando ele na balada com o nesquidete Eu tô tomando ele na balada com o nesquidete Eu tô tomando ele na balada com o nesquidete Eu tô tomando ele na balada com o nesquidete Eu tô puxindo a lei, então vai ao Brasil Quem deu o plebó? Quem gostou, aplaudi, galera! Que calor gostoso tem essa!